Música E qual é o qual? Calma, passa o jogo Vamos divertir Um Warico foi outra amesada Um Wat Continua Tem que ser friça, Jean, em cima e embaixo, bate o X! Vamos lá! Calminha, calminha! Bora, Takamura! Jean, vamos lá! Mantém, mantém, tá ótimo! Calminha! Traça o seu jogo, é isso aí, vamos lá! Trabalha, Jean! Vamos lá! Contra-ataco, Jean! Não tem que tomar mais de dois, não! Batando é bom! Não tem que tomar mais de dois, não! Bora! Bora, Jean! Não tem que crescer, não! O jogo é seu, mantém o jogo! Calminha, calminha! Vai! Respira! Vem, Jean! Vem, Jean! Vem! Vem, Jean! Olha o corpo! Olha o corpo! Boa! Olha o corpo! O corpo da normal! Boa! Deixa crescer, não! Jean, a mostra é na mão! Isso! A mostra é na mão, Jean! A mostra é na mão, Jean! 10 segundos! Calminha, calminha! Cai no jogo, não! Vamos lá! Se tomou, é de agora! Se tomou, é de agora! Se tomou, é de agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Próxima luta! Mauro Lúcio! Aí! Aí! Lucas Gomes! Prepara! Arthur Alves e Vitor Padrani! Mantenha! Mantenha! Com calma! Espera não! O jogo é seu! Esse rinque é seu! Isso aí, garoto! Aí! Trabalhe! 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 Ele tá na porta! Vai bater na roda, não! Vai bater na roda, não! Vai bater! Bora, Jean! 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 Sua vez, Jean! Sua vez, Jean! Vai, Jean! Sua vez! Vai, Jean! Sua vez, Jean! Bora, Jean! Vamos lá! Bora, Gerais, uma vez! Deixa a mão nele! Deixa a mão nele! Vai torcear! Só conhece, Gerais, só conhece! Não deixa, não deixa bater dois! Você vai por dois, você vai devolver! Solta a mão, Gerais! Vai pra cima! Vai pra cima! Bora, deixa descansar! Calma! 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 Terceiro round. Terceiro round, Jean. Não deixa crescer, não, Jean. Prepara, Mauro Lúcio, mestre de Lucas Gomes. Prepara também, Arthur Farro e Victor Parani. Vamos ganhar, Jean. Vamos ganhar o último round, Jean. Aê! Essa é a roupa. É a roupa. Vai, Jean. Fica parados. Ele tá parados, Jean. Pega os olhos. Aê,acağımo. Gomes, holmes. Vai, vai. Aê, garoto. Vai, João. Fica do lado. Conheça protestKenme Estoura a música Quarta choke Sobre a música любимая candidata sondern am Folha E pra cumprir Vamos lá, vamos lá. Espera só, espera, mano. Não espera, Giel. Não espera, Giel, você tem que ir assim, Giel. Vai, Giel. Vai, 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 vai. Vai, Giel. Vai, Giel. Vai, Giel. Vai, Giel. Vai, Giel. E aí, Giel. Por decisão dividida, fez o combate o atleta do córner vermelho. Aplausos